Pesquisa realizada por Mousarley Barros dos Reis, doutor em imunologia básica aplicada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, analisou o processo inflamatório causado pela picada de escorpião. O veneno do animal, que provoca ataque cardíaco, edema pulmonar e acúmulo de líquido nos pulmões, pode ser fatal. O estudo foi vencedor do Prêmio Capes de Tese 2021, na área de Ciências Biológicas 3. O objetivo da tese foi estudar como o veneno do escorpião induz esse choque cardiogênico, quer dizer, o coração do indivíduo não funciona de uma maneira adequada, não bombeia o sangue de uma maneira adequada, é o que vai ter repercussões clínicas contribuindo para a morte do paciente. O pesquisador explica que nos testes de laboratório foram administrados corticoides, medicamentos supressores da resposta imune, para barrar o choque cardiogênico provocado pela picada de escorpião. A gente administrou em camundongos a dexametasona, e a dexa foi capaz de reverter o quadro de morte e o quadro de choque cardiogênico, além dos outros sintomas associados ao escorpionismo, por inibir esse eixo imune. Então foi uma descoberta muito interessante, porque a dexametasona já é um corticoide amplamente utilizado nos hospitais. O pesquisador explica que a proposta do trabalho é mostrar que o corticoide pode bloquear o processo inflamatório causado pela picada de escorpião. Com isso vem a possibilidade de se tornar um tratamento imediato, até que o paciente possa se deslocar a um centro de referência para a administração do soro antiscorpiônico.